Com meu sapato, pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha velha cela Ao lado do meu velho, ao lado do meu sol Que tentação, minha morena me beijando Feita a velha, a lua maluquinha Pelas lestinhas da teira Matógrafo no meu celular de amor Aprenderam? Bora! Os braços de uma morena quase novo É um dia que eu caminhei no meu cenário de amor Eu não vi um aceso, um guarda-loco, escancarado Segui um amassado de baixo, de um batom Eu tomo de cerveja, uma viola na parede E uma rede, tô me dando a balançar No cantinho da tua curva, de um homem no volume O cheiro de amor e de um peito pelo ar E o ar e chileira, meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha velha cela Ao lado do meu velho, a voz de caçador Que tentação, minha morena me beijando Feita a velha, a lua maluquinha Pelas festinhas da velha Apagrafo no meu cenário de amor Que tentação, aquela minha velha cela Ao lado do meu velho, a voz de caçador Que tentação, minha morena me beijando Feita a velha, a lua maluquinha Pelas festinhas da velha Apagrafo no meu cenário de amor Nos braços de uma morena quase Pelo velho, o dia, que na minha me lembra O meu cenário de amor É o avião aceso, gosta todo esse caralho De mim, tá passado, de um bar Que me matou, no meio do todo Serpente, um olhado na parede E uma rede, convidando a balançar No cantinho, o quarto, o maio, o homem, o sol O cheiro de amor Que tentação, minha morena me beijando Feita a velha, a lua maluquinha Pelas festinhas da velha Apagrafo no meu cenário de amor Estrela, o meu sapato Pisa no sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha velha sela Ao lado do meu velho É o foco e cançador Me peça a sol Minha morena me beijando Feita a velha A lua maluquinha Pelas festinhas da velha Apagrafo no meu cenário de amor Por aqui Você vai cantar a velha Os braços de uma morena Quatro, um belo dia Na frente, um cenário de amor Campeão, acesuada De caralho, vestido Amassado debaixo de um batom Você tem uma viola na parede E uma rede voltando a balançar No cantinho da cama O rádio, a velha, o volume Cheiro de amor E perfume pelo ar No ar cheiro O meu sapato Pisa no sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha planacela Ao lado do meu velho Apagrafo no meu cenário de amor Me peça a sol Minha morena me beijando Feita a velha E a lua maluquinha Pelas festinhas da velha Apagrafo no meu cenário de amor Dá um disco pra ele Vai Vai Vamos a seguir, Laura Alô, Chico Bezerra Uuuh, 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 uuuh